Em Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação do Plano Plurianual 2014-2017 e o Orçamentário Anual 2014 e a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014, que compreende, respectivamente, a análise dos projetos de leis nº 54, 54, 2013, 61, 11, 2013, 66, 70 e 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queira, por cinco minutos e aos demais interessados, por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa o nosso nobre vice-prefeito e secretário da Saúde, o senhor Carlos Dermann. Compõe também o senhor Nelson, diretor em exercício do Departamento de Diretoria Financeira da Secretaria da Saúde. Peço a colaboração dos nobres vereadores, tendo em vista o adiantar do tempo e também compromisso do nosso nobre secretário e vice-prefeito, senhor Carlos Dermann, para que possamos ser sucintos nos questionamentos. Excelentíssimo presidente da comissão, excelentíssimos vereadores, assessores, público presente. Presidente, eu vou pedir, antes de mais nada, para o Nelson, que é o diretor em exercício do Departamento Administrativo Financeiro da Secretaria da Saúde, fazer uma breve apresentação. Depois eu vou ainda fazer alguns comentários e abrimos para as perguntas. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar tanto o PPA, referente ao exercício de 2014 a 2017, quanto a lei orçamentária anual, referente ao ano de 2014. Aqui são os valores referentes aos exercícios de 2014, 15, 16 e 17. Nós separamos esses valores entre despesas com o pessoal, despesas com rente, despesas de capitais, dividido aí. Então, para o exercício de 2014, temos um valor de 757 milhões, 2015, 798, 2016, 844 e de 2017, 900 milhões. Então, isso existe uma progressão aí, um aumento razoável durante esse período. O PPA da Secretaria da Saúde, ele é dividido em quatro programas. Então, nós temos o Programa de Aperfeiçoamento da Gestão, Melhoria da Atenção Básica, Melhoria do Atendimento na Média e Alta Complexidade e da Vigilância em Saúde. Então, nós temos aqui dividido, né, os 757 milhões, temos lá no primeiro programa 76 milhões, na Melhoria da Saúde 219, Melhoria do Atendimento 438 e da Vigilância 22 milhões. Isso para o exercício de 2014 e aí, sucessivamente, todos eles divididos. Cada um desses programas, nós já temos mais alguns slides que vamos falar a seguir. Os indicadores, tínhamos aqui, os indicadores de atenção básica, né, das unidades que nós teremos em construção para os exercícios. Então, lá, unidade básica de saúde com termo de aderência. Hoje, nós não temos nenhum índice, né, para 2014 a previsão é de mais 34, 2015 mais 34 e aí estabilizamos nesse período. O absenteísmo, o índice hoje é 25, a intenção, o objetivo é 24, uma redução de 24 até 2017 chegando a 23. Porcentagem, né, taxa de mortalidade, hoje a taxa de 12,59, o objetivo é chegar em 2017 com a taxa de mortalidade de 11,56. Ampliar o número de médicos residentes, hoje nós temos dois, o objetivo é, em 2014, chegar a quatro, depois mais quatro, isso dá no total aí de 12 médicos no período até 2017. Esse é o segundo programa, né, na atenção básica. Então, nós temos lá, é, proporção de gestantes com no mínimo sete consultas pré-natal. Então, hoje o índice é de 69,40%. O objetivo, 2014, 80%, até chegar em 2017 com 86%. Referente à construção de unidades, hoje, as unidades, já temos ali, 2014, uma, 2015, outra, 2016, até chegar ao total de seis unidades. O objetivo de reforma de unidades básicas, o objetivo é, em 2014, reformar 34 unidades. Construção de academias em saúde, o objetivo final desse período até 2017 são oito, sendo duas em 2014, duas em 2015, 2016 e duas em 2017. Perfazendo aí o total das oito academias. Cobertura com a ação coletiva de escovação dental, hoje o índice é de 1,78%. Então, o objetivo é chegar em 2017 com 1,88%. Esse é o terceiro programa, melhoria de atendimento à população. Implantação de 100 leitos de longa permanência. Então, temos lá, em 2015, a implantação de 50 leitos, em 2017, mais 50, totalizando 100. Implantação de 100 leitos clínicos. O objetivo é, em 2016, 30 leitos, em 2017, mais 70. Implantação de novos serviços na rede de saúde mental. Temos lá, estamos falando de novos serviços, né? Três em 2015 e mais dois em 2016. Construção de três unidades de pronto atendimento. São as UPAs. Temos aí um objetivo de duas unidades em 2014 e uma unidade em 2016. Centro de Implantação do Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos. O objetivo é, em 2016, a implantação de mais um centro. O quarto programa, Vigilância em Saúde. A cobertura de vacina pentavalente. Hoje, o índice é zero. O objetivo é 95 em 2014, até chegar em 97% em 2017. Proporção de cura de casos novos de tuberculose. Hoje, o índice é de 50%. O objetivo é chegar em 2017, com 70%. Proporção de cães vacinados. Hoje, temos um índice de 61%. O objetivo é chegar em 2017, com 80%. Número de castrações. Hoje, nós temos um índice de 8.714 castrações. O objetivo é, em 2017, 11 mil castrações. Essa é a finalização do PPA. E agora, nós entramos na apresentação referente ao orçamento. Então, os repassos referentes ao orçamento da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, ele é feito pelas leis. Temos aqui a Lei Complementar 141, que ela vem da Emenda Constitucional 29. Vem das receitas de multas e fiscalização sanitária. Tem, dos repassos do Estado, através do Decreto 53.019.2008, e do Ministério de Saúde, as leis federais 8080 e 81.42. Então, esse é um demonstrativo referente ao recolhimento dos impostos, referente aos 15%, que é, por obrigatoriedade, a aplicação dentro da receita do município. Então, nós temos ali o que é arrecadado pelo município, o valor, a previsão é um valor de receita de 796 milhões, referente a transferências da União, 68 milhões. Temos aqui transferências do Estado, é 1 bilhão, 161 milhões. Aqui temos lá de juros, multas, receitas da dívida ativa, 3 milhões, 1 milhão e 104 de previsão de receita. Esses valores, eles totalizam o valor de 2 bilhões, 135 milhões. Então, se nós fôssemos aplicar simplesmente os 15% que a legislação nos obriga, nós teríamos um valor de 320 milhões que deveriam ser aplicados dentro da Secretaria de Saúde. Porém, o que acontece? Hoje, nós já temos aí um valor de 509 milhões, ou seja, já temos um valor proporcional a 23% dentro do orçamento. Esse gráfico, nós fizemos, é mais um demonstrativo do quanto está sendo gasto referente à Secretaria de Saúde, no Fundo Municipal de Saúde, desse período. Então, nós temos ali, partindo de 18,90% em 2007, hoje, em 2014, a previsão é de 23,62%. Então, teve um movimento razoável. E ainda se puxarmos de 2 mil, tem quase que de 10% de aumento de uma variação grande em relação a esses despesas. Aqui é uma apresentação dos valores referentes à vigilância sanitária. Então, nós temos uma previsão de 200 milhões, sendo dividido em 102 milhões referente a receitas de despesas. 102 milhões dá 51% do valor de 200, mais da receita patrimonial. Essas são os valores referentes ao Estado, né? Então, nós temos lá a subvenção social à congregação Estela Mares, fundo a fundo referente à glicemia, dose certa, controle de tuberculose, piso de atenção básica. Então, o valor total de transferência, a previsão de transferência do Estado para o município do período são 12 milhões 630 mil. Lembrando que desses 12 milhões, uma grande parcela, ela refere-se ao Estela Mares. Então, uma grande parcela desse orçamento já vai, ele já está pré-carimbado direto ao Estela Mares. Nós, como eu disse, o orçamento da Secretaria de Saúde é dividido entre o Estado, o município e a União. E esse gráfico, ele mostra para a gente os repassos referentes à União. Os repassos da União, eles são divididos em blocos de financiamento. Então, nós temos alguns blocos que nós vamos falar futuramente, mas aqui é só para deixar destacado também o valor. E fizemos também uma linha, partindo desde 2004, onde era 63 milhões e chegando hoje a 200 e, a previsão, a 219 em 2014. E esses são os blocos que eu comentei. Então, só demos um destaque maior, né, de cada um desses. Eu não vou fazer a leitura dos valores agora, porque nós temos um outro slide que fica mais fácil da visualização. Mas fizemos mais esse gráfico para informar o quanto se gasta, o quanto se tem de valores referentes à média e alta complexidade, que são os valores mais altos aonde nós temos. E onde o objetivo aí da atenção básica também é a outra fonte de recurso que vem com valores. Ou seja, nós temos na média e alta complexidade 60% do valor e da atenção básica mais 22. Ou seja, somando os 12, aí já os dois, dá quase 90% de tudo que se repassa fundo a fundo. Esses são os repasses, né, que eu falei que ficaria mais fácil para a gente visualizar. Então, temos lá no bloco da média e alta complexidade o valor de 133, 132 milhões. O da atenção básica, 64. Gestão SUS, 500 mil reais. Vigilância em saúde, 7 milhões e 200. Assistência farmacêutica, mais 7, 200. Farmácia popular, 130 mil. Programa HIV AIDS, 1 milhão e 600. E um novo bloco que foi, começou há pouco tempo, de investimento, 7, 6 milhões e 390, que totaliza 219 milhões. Temos algumas outras transferências, nós destacamos também aqui, que é para a construção da UBS da Vila Nova Bom Sucesso, 100 mil reais. Reforma da Policlínica Paraíso São João, mais 1 milhão e 900. E também para a conclusão do Hospital Pimentas Bom Sucesso, um valor de 14 milhões e 600. Então, essa também é uma grande fatia aí desses investimentos que estão voltados para o Hospital dos Pimentas. Esse nós fizemos mais um comparativo entre secretarias da Prefeitura, né? Mais para dar um destaque, o quanto tem a participação no valor total do orçamento da Prefeitura em relação à saúde. Então, você tem lá, de todas as outras secretarias, 2 bilhões e 551 milhões, e nós temos uma participação de 757 milhões, que dá um valor aí de 22,89% do global. Então, esse também fizemos aí uma evolução do orçamento dentro da Secretaria de Saúde, partindo de 2004, 202 milhões, esse é o valor total, até um valor, previsão para 2014, de 757 milhões, que são valores também, um aumento considerável nesse período. Então, esse é o orçamento da Secretaria de Saúde e a divisão, o que corresponde cada um desses. Então, temos o valor do Tesouro, um valor de 508 milhões. Tesouro Visa, né? Que é a da vigilância, 0,03%. Ministério da Saúde é feito através do Fundo a Fundo, 235 milhões, e do Estado, 12 milhões e 630, de um valor de 1,67%. E também fizemos aí por natureza de despesa, né? Despesas de capital e despesas corrente. Despesas de capital são mais investimentos, né? E despesas corrente é para manter a máquina, aquilo que se gasta na manutenção da máquina pública. Então, temos lá 43 milhões na despesa de capital e 713 milhões em despesas correntes. Destacamos também, demos alguns detalhamentos, né? Que temos lá um valor de pessoal em cargos de 349 milhões. Fizemos aqui uma distribuição dos valores referente a despesas correntes, quais são as maiores, né? Entre obrigações tributárias, subvenção sociais, contribuição, material de consumo, material de distribuição gratuita. Nós estamos falando de medicamentos aqui, serviços de terceiros, pessoas jurídicas, pessoas físicas, auxílio alimentação, entre outros. Despesas de capitais, algumas obras, material permanente, entre outros. E essa é a divisão dos valores de cada um. Nós temos uma despesa muito grande com medicamentos e nós quisermos destacar também todas essas despesas que temos ali de medicamento de uso interno, aquilo que é feito para dentro das unidades. E o medicamento de dispensação, aquelas medicamentos que são feitos através de distribuição gratuita. Então, temos dois valores muito relevantes dentro do nosso orçamento. 10 milhões e 800 mil e também para dispensação 19 milhões e 300 mil reais. Então, dentro do slide anterior, nós tínhamos lá no material de dispensação, uma contrapartida aí do Tesouro, de 9 milhões, do Bloco de Assistência Farmacêutica do Estado, um valor de 3 milhões e 100, e da Assistência Farmacêutica do Ministério, que esse é fundo a fundo, um valor de 7 milhões e 200 mil reais. Nós fizemos, considerando diversos contratos que nós temos dentro da Secretaria, nós destacamos os principais, aqueles dos hospitais e algumas policlínicas. Então, nós temos lá da Unifesp, junto com a SPDM, que é do Hospital das Pimentas, o valor previsto de 87 milhões, aliás, Policlínica Maria Dirce, São João, Paraíso, que hoje é administrada pela Santa Casa de São Paulo, temos aí um valor reservado de 66 milhões e 500. Manutenção dos CAPs, que é através da Associação Saúde da Família, nós temos um valor previsto de 9 milhões e 500. Isso totaliza 163 milhões, então, se nós olharmos dentro do orçamento nosso de 700 milhões, uma boa parte já fica em 3 contratos aqui. Temos outros também, com despesa lá de convênios e contratos, tudo pela tabela SUS, temos a Associação Beneficente Jesus e José Maria, 14 milhões e 700. Congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Mares, 24 milhões e 500. Beneficência Nipo Brasileira, 1 milhão e 150. Esses três contratos, temos mais um valor de 40 milhões e 350. Temos também, em relação a CINE e AMENEG, que são as empresas que fazem os serviços de hemodiálise, temos lá o valor de 6 milhões e 100 para o CINE, temos uma AMENEG, que é o valor de 8 milhões e 600. Temos a empresa Biofest, que faz os exames laboratoriais, temos um valor de 13 milhões e 900. Então, mais três contratos, que totalizam em torno de 28 milhões e 600. Então, despesas de capitais, temos previsão de um gasto de 22 milhões e 494 mil, referente a equipamento. Temos mais 925 mil auxílios. Nós temos um programa já aprovado pela Casa, referente ao ProRede, que faz toda a administração, o auxílio dentro das nossas unidades. Temos um valor de reservado de 925 mil e obras e instalações, uma previsão de 40 milhões. E aqui é um detalhamento daquilo que se pretende para o ano de 2014. Então, nós temos lá a previsão de conclusão da UBS Nova Bom Sucesso, da UPA Paulista, da UPA Cumbica. Temos alguns em execução, UBS Parque Primavera. O objetivo, reforma de 34 unidades básicas de saúde. O início das obras do presidente da UBS, do presidente Dutra, Jardim Lenise, Jardim América, UPA Pimentas, Capes Pimenta, Clínica Água Azul. E a construção de mais duas academias de saúde, Inocop e Palmeira. É isso aí? Muito obrigado. Completando com algumas observações, primeiro, nos investimentos, foi um lapso nosso. Faltou os investimentos nos hospitais. Então, está previsto iniciar a terceira fase do Hospital dos Pimentas, que é uma ala com UTI pediátrica e enfermaria pediátrica. É o terceiro andar, que hoje não é usado, do hospital. Está previsto também obras no HMU e no Hospital da Criança. Então, só completando. Fazer também uma observação que tem muitas outras coisas. Alguém vai perguntar, e a ampliação do São Ricardo? E a... Nós pusemos as maiores obras aí, não está tudo detalhado. Na verdade, todas as nossas UBSs precisam de obras, precisam de melhorias com excesso de gente. Também é um comentário importante. O orçamento para nós está apertado, não é? E é claro que nós esperamos que possamos suplementá-lo durante a execução, porque saúde sempre, a demanda é muito grande, muito maior que a nossa capacidade financeira de oferecer os serviços. Agora, está melhor do que a lei orçamentária aprovada para esse ano, não é? Quer dizer, essa está mais realista do que aquela que foi aprovada o ano passado para vigorar esse ano. Então, são só algumas observações. Agora, outras coisas a gente fala a partir das perguntas. Obrigado. Passada essa parte da belíssima explanação do nobre secretário e nosso vice-prefeito, passemos a parte dos questionamentos feitos pelos vereadores e pelos munícipes. Com a palavra, vereador Gutt. Boa tarde, secretário, Derman, a qual cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Esqueci seu nome, cumprimentar o Nelson, já parabenizar pela explanação, até fazer uma solicitação aqui para o secretário. Secretário, empresta o Nelson para outros secretários de outras pastas, porque a explanação foi tão boa que os outros secretários poderiam começar a copiar, que isso pouparia um monte de perguntas a nós. Eu tinha umas 15 perguntas aqui para fazer, já cortei umas 10, porque foi tudo respondido ali. Então, sobram umas 5, 6, para que a gente possa questionar e, com certeza, obter as respostas. Mas, mais uma vez, parabéns pela explanação. Vamos lá. Primeiro, quais são as obras hoje que se encontram paradas? A gente sabe, até foi matéria de grandes reportagens, midiáticas. Quais estão paradas ou, se já não estão mais paradas, e quais foram os motivos? Quais aparelhos públicos que tinham suas obras paradas? Eu tive algumas visitas, diligências, não sei qual é o nome correto, mas eu pude perceber também que algumas USFs que eu tive, exemplo, uma do Alamo, por exemplo, faltavam remédios, e remédios básicos, como o AS, por exemplo. E uma das perguntas que foi respondida era quanto que a Prefeitura hoje, quanto que a Secretaria gasta com remédio. E eu pude somar ali, entre interno e outras pessoas, quase 30 milhões de reais. Mas, então, é notório que está insatisfatório, porque, infelizmente, em muitos lugares, e chega reclamações atrás de reclamações, eu simplesmente, como qualquer outro vereador aqui, não acorda num dia e fala, vou lá ver o que está acontecendo na UBS e tal. Não, através de várias reclamações, que a gente age. Então, eu pude perceber que está faltando muito remédio, e remédios de primeira necessidade e básicos. Então, gostaria de saber se isso, para o ano que vem, para os próximos anos, vai acontecer ainda, e como que vocês pretendem suprir isso. A Secretaria de Saúde, ela pretende criar bolsas de estudo para estudantes, uma vez que o nosso maior pleito seria uma faculdade pública aqui de medicina. Mas a gente sabe que isso pode demorar um pouco. Se vier a acontecer, ainda demora. Acompanhamos no jornal que a cidade se inscreveu para receber uma. Não sei se pública, a matéria, a reportagem deixou meio que no ar se seria pública ou não. Enfim, existe na programação da Secretaria bancar alunos de baixa renda, aqueles que não têm condição de realmente conseguir fazer uma faculdade de medicina e depois devolver esse conhecimento aqui para a cidade? Existe isso? Existe algum plano nesse sentido? Perguntando da faculdade de medicina, ela poderá vir mesmo? Quando será viabilizada? A gente sabe que o Mais Médico, por exemplo, é um programa... Eu sou favorável em termos. Se for ver como uma medida a primeiro prazo, é fantástico. Porque se não tem, não importa de quem é o problema, o gargalo vem vindo, tem que, de uma forma, tem que estancar o sangramento. E essa é uma maneira de estancar. Só que, e a médio a longo prazo? Por isso que eu defendo a faculdade de medicina e por isso que eu defendo a criação de bolsas aqui. Porque a gente não pode viver a vida inteira importando médico, porque senão vai faltar advogado, vamos importar advogado. Vai faltar engenheiro, vamos importar engenheiro. Isso não pode acontecer. Então, gostaria de saber, nesse sentido, como que vai ser... como que se procederá. E, para finalizar, eu gostei tanto da apresentação que eu solicitaria, se vocês pudessem me encaminhar por e-mail, que eu gostaria de analisar um pouco melhor também. E ela está bem simples de entender. Então, eu gostaria muito de... É, disponibilizar... Estão até sugerindo, o vereador Juvan, o Ari, estão sugerindo que disponibilizassem essa apresentação para casa, que eu acho que seria muito produtivo. Uma vez que a saúde, hoje, é uma das maiores demandas, se não a maior, de qualquer munícipe da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Toninho da farmácia. Obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Secretário, a todos presentes. Eu gostaria de... A pergunta é simples, secretário, bem curta, que eu sei que o senhor está com o tempo corrido hoje. Gostaria de pedir a cópia da apresentação para as comissões, na qual eu faço parte delas, né? E se a previsão do início das obras da UPA de Combica, se será no primeiro ou no segundo semestre. E se a secretaria, hoje, o porquê que ela não investe mais em prevenção do controle de doenças, na qual hoje temos a... o câncer de próstata que está avançando, e através do câncer de próstata vem outras doenças, né? Que desencadeiam. Uma vai desencadeando a outra. E na prevenção, principalmente, quando é precoce, a cura é bem mais... mais rápido e mais fácil. Obrigado, secretário. Com a palavra, o senhor Hilo Carneiro. A todos, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o secretário de Saúde. Somos amigos desde a época do Pascoal Toneu. Na época, o senhor era vereador, nós saímos a pé até a prefeitura. Secretário, primeiramente, por questão de honestidade, eu gostaria de agradecer a vossa excelência, porque quando encontrei aquele posto de saúde do Espimenta em situação deprimente, oficiei a ordem do advogado do Brasil, posteriormente, vossa excelência atendeu, e eu recebi... certo? De agradecimento. porque nós somos os fiscais, o povo paga o seu imposto. E no sistema de cidadania, quem não respeita a opinião pública, não tem respeito à cidadania. Eu gostaria de ser mais sucinto, fazer três reivindicações a vossa excelência, três reivindicações a esta casa, desculpe. Gostaria de saber de vossa excelência, porque eu fui chamado já, já comuniquei pessoalmente a vossa excelência, A UBS da Vila Carmela foi fundada na época do governador, do prefeito, perdoe, do prefeito Nefitários. E foi um presente para mim, naquela primeira que dia, que a primeira dama me deu. Foi inaugurada no dia do meu aniversário. Hoje, eu solicito à vossa excelência que as condições deprimentes que pessoas sem mobilidade reduzida não podem ser servidas aqui nessa UBS. Eu solicitei à vossa excelência que ampliasse aquela UBS em respeito, por favor, só para concluir, certo? São três reivindicações, não é para mim, é para a cidade. Três reivindicações que eu ia fazer. Aquela UBS da Vila Carmela ela seja ampliada e transformada em quê? Numa UPA 24 horas. Devido ao crescimento populacional dos projetos Minha Casa Minha Vida, em respeito à lei 10.741, vossa excelência colocar ali uma sala de fisioterapia para as pessoas idosas. A primeira reivindicação na esfera municipal. A segunda reivindicação na esfera estadual, eu já protocolei ao governador, doutor Geraldo Alckmin, que trouxesse para a cidade de Guarulhos a primeira, o primeiro hospital universitário pediátrico. evitaríamos que nós sofremos esse constrangimento e trazermos de Cuba, porque geraria emprego, saúde e educação. Na esfera federal, eu peço a todos os presidenciáveis... Para concluir, senhor, Ero, porque a gente faz... Só para concluir, senhor, para concluir, senhor, para concluir, senhor, a todos os presidenciáveis que possam urgentemente implantar em todo o território nacional para coibir o câncer das drogas que vêm afetando os nossos adolescentes. Apresento à vossa excelência aqui um documento que eu protocolei com o promotor doutor Fernando Henrique de Frente Simões, para que fosse implantado em todo o território nacional escolas federais de segurança máxima na área agrícola, inclusive, por favor, inclusive, já tem dois minutos, inclusive a prevenção... Gostaria de saber que você me respondesse qual a prevenção que você está fazendo para esse câncer que está abominando o país é a droga dos adolescentes. A todos, muito obrigado. Com a palavra, senhor Rodolfo Bostílios. Soberman, boa tarde. Todos, democraticamente, sintam-se saudados. agradecimentos pela forma em que estão sendo feitas as campanhas de castração nos bairros. Parabéns por essa iniciativa, que isso se extenda mais. Por que peço essa extensão? Porque só através das esterilizações poderemos evitar o abandono de animais, os maltratos de animais e os crimes contra a vida. Em segundo lugar, eu queria saber o programa de manutenção do Centro de Controle de Sonos é uma realidade? Com quem está esse cronograma? E, para finalizar, ainda existe minha dúvida a respeito da centralização das compras. Pelo que foi falado aqui nesta mesma sala, foi comentado que seria também centralizado o almoxarifado geral. Será que esse almoxarifado central vai ser feito no Padre Celestino? Sabemos que aquelas instalações já são precárias atualmente? Era só isso, secretário. Muito obrigado. Então, havendo mais questionamentos a serem feitos, passemos às respostas e últimas considerações do nosso nobre secretário e vice-prefeito. Agradeço as perguntas dos senhores vereadores e também dos moradores. O nobre vereador Guthi pergunta quais obras estão paradas e quais estiveram paradas e por qual motivo? Nós tivemos realmente o problema da paralisação que teve na obra das UPAs na UPA Paulista, aqui na Transguarulhense, e na UPA Cumbica, ali perto da Dutra, por motivo das empresas, uma delas faliu, a outra abandonou a obra, foi multada. por que que isso acontece? Porque você faz uma licitação, muitas vezes a empresa mergulha no preço, não é? E depois fica querendo compensar isso com algum cambalacho, de aumentar a medição, coisa assim, que a gente não aceita, e aí começa a briga, não é? Infelizmente, isso é bastante comum nas três esferas de governo, e levou a um atraso na obra. Hoje, essas duas UPAs estão sendo concluídas pela Proguaru. Espero entregar as duas no primeiro semestre do ano que vem, até porque disse isso no CQC, vai ficar mal para mim. Estamos com uma obra temporariamente parada, que é a UBS do Parque Primavera, porque essa UBS está sendo feita pela Proguaru, a Proguaru fez o estaqueamento e resolveu licitar o restante da obra, fez só o estaqueamento, então, ela está contratando o restante da obra, parece que já houve a licitação, deve começar em breve. Essa é uma obra importante para aquela região. Outras obras continuam, a nova Bom Cesso mesmo está a todo vapor, a ampliação da UBS Haroldo Veloso e outras. A questão da falta de remédio, primeiro, nós podemos apresentar uma evolução da dispensação de medicamentos para provar que nós aumentamos muito a dispensação de medicamentos, então, hoje, a população tem muito mais remédio nas UBS, nos centros de especialidades, do que tinha alguns anos atrás. algum medicamento que falta, às vezes, não é pela questão financeira da falta de remédio, é porque o fornecedor não entregou, é porque a licitação deu deserta, são coisas e é assim, se o se faltar um medicamento na farmácia do vereador, a pessoa sai de lá e procura outra farmácia, agora, se a pessoa for na UBS e não tiver um medicamento, ela vai reclamar, vai brigar, vai xingar, então, a gente, às vezes, são centenas de itens, todos eles são licitados, distribuídos e o outro problema que acontece também, tanto com os medicamentos como com os exames, com as especialidades, é que nós aumentamos muito o número de consultas na atenção básica, então, hoje tem mais médicos na UBS, vai ter mais ainda com esse programa mais médico, mas já, já tem uma quantidade maior de clínicos, pediatras, ginecologistas, médicos de família, todos os médicos acabam prescrevendo, então, a quantidade de remédio, de demanda de remédio é muito maior, a população também que não, que tem plano de saúde, que passa no médico do seu convênio, descobriu o caminho do SUS, então, o pessoal vai no médico do convênio e depois vai pegar o remédio na UBS, e se aquele remédio não está na nossa lista, porque é importante entender isso também, para qualquer doença, sei lá, pressão alta, tem 50 remédios no mercado, então, o SUS não dá esses 50, o SUS tem uma cesta básica, não é, que atende todos os remédios, todas as doenças, mas, às vezes, a pessoa vai num médico particular, vai num médico do convênio, que receita uma coisa que não está na nossa lista, aí ele vai no encontro, aí ele vai na justiça, aí vai na justiça, o juiz manda a gente comprar, desses 30 milhões, mais ou menos 10% disso, nós estamos gastando com um mandato de segurança, Nelson. Aproximadamente 10% disso, a gente gasta atendendo o mandato de segurança. Em todo caso, nós temos procurado agilizar as compras, nos planejar melhor, nos organizarmos o melhor possível para diminuir a reclamação com relação à falta de remédio. É bom dizer também que uma coisa importante que aconteceu de dois anos para cá, é que uma série de remédios para pressão alta, para diabetes, para asma, hoje tem gratuito na farmácia popular. Então, tem uma série de medicamentos, além daqueles que a gente fornece, tem uma série outra que o munícipe vai na rede conveniada à farmácia popular e pega gratuitamente, outros pegam com desconto de até 90%. Olha, bolsa de estudo, nós não temos programa, a Secretaria da Saúde, para a concessão de bolsa de estudo para pessoas de baixa renda. Nós temos um programa de bolsa de estudo para funcionários. Infelizmente, ainda não temos de medicina, mas sai de graça para a prefeitura porque nós fazemos a troca pelo campo de estágio. A UNG, a FIG, em Anguera, todas as faculdades, seja de Guarulhos, da Zona Norte, da Zona Leste, elas têm, elas precisam que os alunos façam estágio, estágio de enfermagem, de nutrição, de odontologia, de tudo, fisioterapia, de psicologia. então nós permitimos o estágio em troca e exigimos que eles deem bolsa para nossos funcionários. Então, tem um certo número de funcionários, inclusive a Cristina, não é isso, Cristina? Que fez ou está fazendo faculdade com esse programa de bolsa que nós temos. Com relação à faculdade de medicina, primeiro, nós queremos uma faculdade pública. Nós manifestamos esse interesse para o governo federal, para o governo estadual, não é? Agora, há algumas dificuldades. A Escola Paulista de Medicina não pretende, eles querem ampliar lá onde eles já estão instalados, na Vila Mariana, não é? E eu estive conversando com o reitor, com o diretor, primeiro com a reitora, não é? A doutora Soraya, reitora da Unifesp. Depois, a reitora me diz, não, isso tem que ser uma decisão da faculdade. abriam campos em Guarulhos. Então, eu fui lá na Vila Mariana, conversei com o doutor Antônio Carlos, que é o diretor da Escola Paulista de Medicina. E ele disse que agora não tem condições, que eles querem aumentar o campus lá da Vila Clementino. Mas, enfim, nós continuamos buscando a faculdade pública. Enquanto isso, vamos tentar também a particular. Nós tivemos algumas conversações com a reitora da UNG e, recentemente, também conversei com o reitor da Uniban. A Uniban é dona também da Anhanguera, que comprou a Torricelli. Todos têm interesse. O governo federal, dentro do programa Mais Médico, abriu a possibilidade dos municípios que têm interesse em ter uma faculdade de medicina, se inscreverem. Ele vai analisar se tem condições, porque a faculdade de medicina tem que ter hospital para os alunos fazerem as suas práticas, tem que ter atenção básica, tem que ter CAPS. Bom, Guarulhos tem todas as condições, nos inscrevemos. Então, ele vai fazer um chamamento público para que os grupos interessados em montar essa faculdade de medicina se inscrevam. e aí vai selecionar com base na vantagem que esse grupo oferecer ao município. Basicamente é isso. É claro, tem todas as condições prévias, tal, ter o corpo docente, ter a experiência, tal, mas o critério para definir qual vai ser a instituição vai ser a vantagem que oferecer ao município. Nós estamos pedindo também que sejam concedidas bolsas aos guarulhenses que tenham feito ensino médio em escola pública. Esse é um pedido nosso. Hoje, um curso de medicina é caríssimo. Hoje, o Santa Marcelina, por exemplo, que fica aqui em Itaquera, abriu recentemente a faculdade de medicina, a mensalidade é mais de 5 mil reais. Quer dizer, uma coisa, é claro que o governo federal dá algumas bolsas, do ProUni, seja total ou parcial, tem também o crédito educativo, não é? Mas, seria importante que um dos critérios para decidir o ganhador é que oferecesse bolsas para quem não tem condição de pagar essa mensalidade. A gente vê essa questão da faculdade de medicina como uma coisa absolutamente prioritária. Concordamos com o vereador quando ele disse que trazer médico de fora é uma solução emergencial e transitória. Esses médicos vão vir, vão ficar três anos e vão embora. Nós precisamos ter uma solução definitiva que só é possível formando médicos na cidade. Além disso, você tendo a faculdade de medicina, você melhora a qualidade de serviço, não é? Porque você tem pesquisa, você tem professor que vai nos locais onde o serviço é prestado, porque tem que haver uma integração do estudo com o exercício da medicina. Também, desde já, quero dizer que a apresentação fica disponível aqui para a Câmara e se precisarem de alguma outra informação também. Bom, o vereador Toninho da farmácia perguntou da UPA com Bica, essa pergunta nós temos que fazer para a Proguaru, que está fazendo a obra. Agora, eu espero muito que fique pronta no primeiro semestre. O vereador pergunta por que não se investe mais na prevenção. Olha, nossa prioridade tem que ser a prevenção, eu concordo com o vereador, tanto que a gente faz atividade física nas UBS, nós contratamos nutricionista para orientar a questão da alimentação. Agora, realmente, se vocês olharem tanto o orçamento quanto o PPA, vocês vão ver que a gente gasta muito mais na média e alta complexidade. E principalmente nos hospitais, os hospitais, hospital dos pimentas, HMU, hospital da criança, consome quase metade do meu orçamento. Porque o atendimento hospitalar é caro. Não é à toa que as pessoas pagam convênio a vida toda, paga 500 reais, paga 700 reais por mês, na hora que precisa fazer hemodiálise, por exemplo, porque o rim não funciona, vai para o SUS, porque o convênio não cobre. A hora que precisa de um medicamento para o câncer, que é um medicamento caro, onde vai, vai para o SUS, porque o convênio não vai lhe dar esse medicamento. Então, tratamento das doenças graves é caro e nós não podemos deixar as pessoas morrerem. a gente tem que fazer tudo para preservar a vida, preservar a integridade das pessoas. Então, mesmo a gente achando que o mais importante é a prevenção, a gente acaba gastando a maior parte do orçamento com atendimento hospitalar, infelizmente. Agora, queremos investir na prevenção e queremos melhorar a atenção básica, esse é o nosso programa, mas o vereador tem toda a razão. Bom, o senhorilo questiona sobre a UBS do Carmela, ele tem razão quando fala da questão da acessibilidade dos banheiros. Então, lá, concretamente, é o bairro onde mora inclusive o vereador Pesão, mas a cadeira de rodas não passa na porta do banheiro, infelizmente, essa é a verdade, a porta é estreita, a porta do sanitário, esse é o problema que tem lá de acessibilidade. Além de ter um problema de superlotação, ela é muito lotada. Nós estamos, senhorilo, concluindo a UBS da Nova Bom Cesso. A UBS, hoje, as pessoas que moram na Nova Bom Cesso são atendidas no Carmela também. Então, hoje, o Carmela atende Nova Bom Cesso e Carmela, além de atender outros bairros próximos, Recreio, Robert e outros, Jardim Fátima, tudo vai lá na UBS do Carmela. Na medida que tem a UBS Nova Bom Cesso, vai diminuir para metade o número de usuários da UBS Carmela. E aí, nós vamos ter condições de fazer uma grande reforma naquela UBS, uma reforma, uma ampliação. Agora, fica difícil mexer lá porque está tudo cheio de gente, você vai causar um transtorno maior ainda fazer a obra. Claro, a gente pretende resolver, ir resolvendo algumas coisas, mas vamos poder agilizar mais essas obras depois que tiver pronta a UBS do Nova Bom Cesso. O que o senhor não tem razão é quando pede que ali seja uma UPA. Veja, é importante pessoal entender, a UBS tem uma função, a UPA tem outra função, a UBS funciona na prevenção, funciona para evitar que as pessoas precisem ir para o pronto-socorro ou para o hospital. Então, o diabético vai na UBS e faz o acompanhamento, toma o seu remedinho, então ele não tem crise, ele não precisa ir no pronto-socorro, não precisa ir na UPA. A gestante faz o acompanhamento na UBS, a sua gravidez vai transcorrer, tudo bem, vai ter um filho sadio, não é isso? Então, não podemos fechar as UBSs para que virem pronto-socorro. o senhor pode pedir um outro equipamento, além da UBS, eu quero uma UPA para atender a urgência. Então, não é quando o senhor fizer o seu pedido, não peça a transformação da UBS em UPA, peça um outro equipamento, a mais. Não concordo que a emergência tem que ser atendida também, mas a UBS cumpre uma função não é importantíssima e hoje a população cada vez mais percebe isso. Hoje, se o senhor for na UBS Carmela sete horas da manhã de segunda-feira, você vai ver que tem mil pessoas lá, está lá lotado de gente querendo marcar consulta, fazer exame de sangue, pegar remédio e ir no dentista, medir pressão, enfim, o povo usa e muito as UBSs. Então, temos que ter cada vez mais unidades básicas de saúde. A fisioterapia, não é, nós, antes, ela estava restrita ao CEMEG. nós instalamos também fisioterapia no São João, CEMEG São João. Estamos começando lá e, além disso, em algumas UBSs, tem o fisioterapeuta que orienta, dá orientação, faz algum exercício na atenção básica. básica. Mas, concordo, tem que ter mais, porque a fila ainda é grande. Veja, na minha gestão na saúde, nós aumentamos muito o número de fisioterapias. Eu tenho um número em 2008, durante o ano de 2008, foram feitas 28 mil sessões de fisioterapia. No ano passado, foi feito 102 mil sessões de fisioterapia. Foram feitas 102 mil sessões de fisioterapia. Principalmente porque o CEMEG estendeu a jornada até as 10 da noite, também aumentou o número de fisioterapeutas no CEMEG. Tem também agora a fisioterapia do NIPO, aqui perto da prefeitura, perto do HMIU. E agora tem no São João. Mas tem que aumentar muito mais, tem razão. Se eu faz algumas perguntas para o nível federal e estadual, eu vou procurar encaminhar para esses níveis. Seu Rodolfo, fala da castração nos bairros, eu concordo com o senhor que precisa aumentar. Isso é uma preocupação nossa também. É indispensável sobre a manutenção. Na Secretaria da Saúde, nós temos ainda muito problema de manutenção. como que a gente tem procurado resolver? Primeiro, a maioria das unidades hoje tem uma coisa que se chama pró-rede, que são, é uma entidade civil que gere recursos descentralizados. Então, tem o pró-rede do CCZ também, isso ainda não fizeram, mas são recursos pequenos, até por uma questão de lei. É recurso para consertar um vazamento, uma telha quebrada, um mato, para não ficar esperando tudo vir da Secretaria da Saúde. Segundo, tem uma equipe mínima, muito pequena, na Secretaria da Saúde, dirigida pelo Marcílio, mas é uma equipe pequena, para cuidar de toda a Secretaria da Saúde, lá tem um pedreiro, um pintor, meia dúzia de ajudantes, então faz muito pouco. E a terceira, nós temos um contrato de manutenção com a Proguaru, existe um contrato de manutenção com a Proguaru, não é, que dá manutenção em todos os equipamentos, inclusive no CCZ. Existe agora um monte de ordens de serviço para a Proguaru, vamos procurar verificar aí quando serão feitas as manutenções lá no CCZ. a maior parte, então, das maiores manutenções hoje estão com a Proguaru. Aqui, não existe que eu saiba nenhuma intenção de centralizar o almoxarifado, aliás, hoje a saúde tem um almoxarifado de medicamentos que fica no São Geraldo, no Tabuão, é um prédio alugado e tem um almoxarifado de equipamentos com cadeiras, macas, etc. Pequeno também, que fica aqui na Dona Dica, na tranquilidade. Um monte de coisa já fica centralizado, sempre ficou material de escritório, essas coisas junto com a prefeitura. Aquilo que não é típico da saúde, mas que a saúde usa, já é centralizado na Pátria Celestino, que é principalmente material de escritório, alguma coisa também de manutenção de veículos, essas coisas, aí é tudo que a gente usa, mas a prefeitura usa. É de uso comum, também lâmpadas, por exemplo, cabos, etc. bom, agradeço aí as perguntas, espero ter respondido o melhor possível e estou à disposição em qualquer outro momento. Obrigado. Agradecemos nosso nobre vice-prefeito secretário da Secretaria de Saúde, senhor Carlos da Irmã, pela belíssima explanação, com certeza, uma explanação ímpar, conte com essa casa no que ficou preciso também, nosso nobre secretário. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Obrigado. 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 Encerramos, portanto, as transmissões hoje aqui do Plenário da Câmara dos Vereadores, onde acompanhamos seis audiências públicas, PPA, Plano Plurianual 2014-2017 e Lei Orçamentária Anual para 2014. Hoje você acompanhou aí audiências públicas da Secretaria de Comunicação, Agru, Coordenadoria de Igualdade Racial e Prefe, Secretaria de Habitação e terminamos agora então com a Secretaria de Saúde. Amanhã estão previstas três outras audiências para a parte da manhã da Coordenadoria da Juventude, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Educação. Portanto, aí completando 30 audiências, cinco últimas ficarão para a próxima segunda-feira. Então, esse é o convite feito para você. Continue agora na programação da TV Câmara Guarulhos, mas por hoje as audiências públicas aqui encerradas bastante esclarecedoras e a gente reforça o convite para você vir aqui também ao Plenário da Câmara dos Vereadores acompanhar as audiências ao vivo, se não puder, claro, pode acompanhar pela TV Câmara Guarulhos tanto na internet como na TV por assinatura na NET, nossa operadora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje a gente fica por aqui, mas a gente volta amanhã com certeza aqui com muito mais informação para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.